de refletir para que nós mesmos possamos, como Pedro chorar, nossas traições, as rejeições, as coragens fugazes, sem sentido como ele era, o falar sem pensar, Pedro aprendeu. E aprendemos também a vencer o cinismo de Pilatos, que é a verdade, ele não teve a coragem de seguir a consciência, porque a consciência dele dizia, é um inocente, mas os seus interesses pessoais, seus interesses de crescimento, no império romano, seu carreirismo, fez voltar as costas para aquele inocente, como às vezes fazemos, apesar de nossa consciência, no fundo, no fundo dizer, não é por aí, não é esse o caminho, mas os interesses humanos, os apegos, nosso narcisismo, fala mais alto. E aí lavamos as mãos, como Pilatos, está acontecendo a injustiça, o mal, não é comigo, eu prefiro virar as costas, lavar as minhas mãos, e aquele que carregou nossos pecados, é o que dá sentido a toda a nossa existência. Aquele mesmo povo, que talvez entre eles tinham uns que, como eu mencionei, na preparação para a nossa caminhada, aquele mesmo povo que cantava, Osana, bendito que venha o nome do Senhor, é o que está dizendo, está optando por Barrabás e não por Cristo, um revolucionário, uma revolta que matou, que atentou contra a vida do outro, Jesus dá a vida, não atenta contra a vida. E a gente, às vezes, prefere manipuladores, assassinos, homens que nos instrumentalizam, isso na política, nas relações. Confundimos, quando eu falei da opinião pública, dos influencers, que vão manipulando as massas, e aí preferimos dar ouvido a esses, do que os pastores da igreja, do que aqueles que estão, foram chamados, escolhidos para pastorear, conduzir a comunidade de fé. Então, quem condenou Jesus? Ele que carregou os nossos pecados, como já falava o profeta Isaías, que levou nossos pecados à cruz, considerado um amaldiçoado, carregou, se calou, falou no momento oportuno, este homem foi condenado por quem? Natan, quando se dirige a Davi, disse assim, quando fala do pecado dele, tu és esse homem. Então, esse homem se coloca no lugar, nosso lugar, diante dos pecados, que todos nós aqui, cometemos, todas as nossas faltas, se coloca no nosso lugar. Quando agimos com Judas, que trai por moedas, pelos nossos interesses, a trágica decisão de Judas, e aí perguntamos, por que que, nessa história, nesse relato, tem o Pedro, escolhido por Jesus para ser, aquele que confirmaria os irmãos? No momento de covardia, de medo, de hesitação, ele renega, mas Judas também traiu, Pedro fez um caminho diferente, Pedro fez o caminho, da conversão, do arrependimento, da dor, por ter sido covarde, medroso, hesitante, nós somos assim também, façamos o caminho de Pedro, o caminho da esperança, confiando no amor de Deus, até o último momento, Jesus também quis salvar Judas, segundo alguns estudiosos, naquele momento, em que ele indica o sinal, em que coloca, molha o pão, e entrega a Judas, era um sinal de proximidade, Judas estava mais próximo, e no entanto, traiu o Senhor, a questão do trair, claro, é importante, nesse relato, mas, o porquê ele não confiou, na misericórdia de Deus, e preferiu, encerrar a história, da sua vida, por si só, como sinal, a expressão, de um homem, totalmente fragmentado, na sua realidade, ao ponto, de não ter sido capaz, de confiar, no amor, e na misericórdia de Deus, Pedro foi diferente, Pedro chorou, os seus erros, os seus pecados, e assim, pôde ouvir de Jesus, Pedro, tu me amas, apacenta, minhas ovelhas, é isso que Jesus faz conosco, no sacramento, da confissão, quando choramos, nossos erros, reconhecemos, nossas fraquezas, nossas limitações, não nos deixamos, conduzir pela indiferença, como Ponce e Pilatos, pela indiferença, como aquela multidão, que depois sai, rindo e zombando, não façamos, como aqueles, que zombando, se prostraram, diante de Jesus, quando nós, nos prostramos, diante de Jesus, presente da Eucaristia, nas liturgias, quando fazemos, expressamos, dizemos, que somos pessoas, que querem, adorar a Jesus, isso é uma zombaria, se esse prostrar, é só de aparência, uma zombaria, diante do Senhor, o Messias, então mudemos, nossos procedimentos, e atitudes, prostremos-nos, diante do Senhor, reconhecendo-o, como Deus, e Senhor, Rei dos Reis, diante então, da paixão do Senhor, qual é a nossa, roupagem, como queremos, entrar na história, da paixão de Cristo, que perdura, no sofrimento, na dor da humanidade, tantos crucificados, na história, na realidade, hoje, também nós percebemos, sofrimento, a dor, abandono, injustiças, então, qual é o nosso papel, é o do Sirineu? não tem nada a ver com a história, não andava com Jesus, os doze se dispersaram, mas ele ajudou Jesus, a carregar a cruz, vamos ajudar a carregar a cruz, uns dos outros, das mulheres, das mulheres que choram, do centurião que bate no peito, Maria, Nossa Senhora, aqui de pé, silenciosa, junto com João, ao seu lado, como nos colocamos, diante desse mistério, da paixão do Senhor, ou pegamos a roupagem de Judas, Judas, que, trai, e não confia na misericórdia, de Pilatos, com seu cinismo, cairreirismo, que pensa mais, no que pode, lucrar com isso, todos que olham de longe, nessa história, como nos colocamos, então, podemos dizer, que a Semana Santa, é a nossa vida, que podemos viver, com coragem, com fé, a espera da Páscoa, da libertação, ou, como aqueles, que desistem, que a Semana Santa, seja uma vivência, profunda, de nosso encontro, com o Senhor, crucificado, ressuscitado, e realmente, nessa experiência, pascal, da Semana Santa, façamos a grande passagem, de uma vida nova, em Cristo, testemunhas do ressuscitado, amém. a Semana Santa, a Semana Santa, a Semana Santa, a Semana Santa, Vamos lá.